E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença de ROI e lucro, beleza? Muitos apostadores têm essa dúvida e nesse vídeo de hoje a gente vai tirar essa dúvida de vocês. Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá. Muita gente tem essa dúvida, né? O que é ROI? O que é lucro? E o que é retorno também? Cada coisa é diferente e tem um significado nas apostas esportivas. O lucro nada mais é do quanto você lucra quando você investe no jogo. O retorno é quanto te retorna, né? Quanto te retorna tirando o lucro. Então vamos supor que você aposte 10 reais no jogo e você lucra 10 reais. Então o que vai te retornar pra você? É 20, né? Se você aposta 10, lucra 10, vai te retornar 20. Isso é basicamente o significado de lucro e retorno. Mas o ROI é o percentual que você lucra no evento específico. E o seu ROI pode ser medido a cada partida que você invista, a cada jogo. Ele pode ser medido a cada aposta que você faça, a cada mês que você faça aposta, a cada ano também. O ROI é o acúmulo, né? Ele sempre se acumula em forma de percentual daquilo que você lucra. Então o ROI é o retorno sobre o investimento. Quanto te retorna baseado naquilo que você investe? Eu sei que talvez possa ficar um pouco confuso na cabeça de vocês, mas o ROI é um parâmetro que os apostadores utilizam pra saber se você tá lucrando bem ou investindo demais. Talvez você esteja comprometendo muito dinheiro pra ter um lucro baixo. Então esse ROI é muito importante pra avaliar isso. Pra avaliar esse determinado tip. Investe muito, aposta demais, é muito agressivo e ele lucra pouco. Às vezes o apostador aposta pouco e lucra muito. Tudo isso é baseado através do ROI, do retorno sobre o investimento, do ROI que ele tem nas apostas dele. Então quando a gente fala em lucro, a gente fala em termos financeiros, né? A gente fala em reais, a gente fala em euros, a gente fala em mil reais, mil euros. Esse é o lucro que a gente tem, que pode ser medido em unidades. É uma forma universal de medir o nosso lucro nas apostas esportivas. Mas quando a gente fala ROI, esse percentual é muito mais claro a gente entender todas essas questões. De quanto a gente investe e quanto a gente lucra, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês o Word pra ficar mais fácil. Deixa eu puxar aqui, ó. Captura de tela. Pra que vocês possam entender. Eu tenho aqui, ó. Uma aposta de 10 reais e um ódio de 1,88. Então vai retornar pra mim quanto? 18,80, né? Mas o lucro que a gente obteve foi 8,80. Então essa é a diferença, ó. Lucro, retorno, aposta, ódio. Nosso ROI vai ser 88%, né? Se a gente fizer uma aposta de ódio de 1,88 e acertar. Caso a gente erre essa aposta aqui, o nosso ROI vai ser menos 10. Porque vai ser menos o valor que a gente investir. Aí aqui, a aposta também, apostando 10 reais no ódio de 2, vai retornar 20, o lucro vai ser de 10 e o ROI vai ser de 100%, beleza? Isso aqui foi o que retornou pra gente baseado no que a gente investiu. À medida que a gente for apostando, isso aqui vai diminuindo, né? Note que esse ROI é de 88% em apenas uma aposta, né? Coloca aqui, ó. Uma aposta. Esse ROI aqui é de 100% em uma aposta. Se a gente soma essas duas apostas aqui, nós vamos ter um ROI de 188%. 188 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 94, né? Então, o nosso ROI, nessas duas apostas, vai ser 94% de ROI. Mas, a gente vai ter aqui muito mais apostas. A gente não vai ter só duas apostas num período, né? Vai ter 10, vai ter 20, vai ter 30. Então, isso vai diminuindo. Esse ROI, que aqui é 94%, ele vai passar a ser 60, ele vai passar a ser 30, ele vai passar a ser 20, ele vai passar a ser 10. Ele vai passar a ser 5, ele pode até passar a ser 3, né? O que é importante é que ele seja positivo. Que ele não seja 1, por exemplo, 0 ou menos 1. Porque aí já seria um ROI negativo e quando o seu ROI é negativo, você fica no prejuízo. Então, o ROI tem que ser positivo. E, geralmente, os apostadores, né? Que apostam em casas asiáticas, geralmente, tem um ROI ali, ó, de 3 a 6%. Essa é a média dos apostadores. Se a gente tem um volume de apostas de, por exemplo, 1.000 apostas e um ROI desse aqui, cara, você tá com um ROI muito bom. Você pode ter muito bem um ROI desse ou até superior. Você pode ter um ROI superior a esse, agora em 300 apostas, em 500 apostas, em 400 apostas. O volume de apostas é menor. Mas quando você tem um volume muito alto de apostas, você bota aqui, ó, 2.000, cara, você tem um ROI de 3%, você tem um ROI excelente. Uma coisa é um ROI de 3% em 2.000 apostas. Uma coisa é um ROI de 5%, por exemplo, em 500 apostas. Tem uma diferença muito grande aqui, você precisa se relacionar à quantidade de apostas feitas para o ROI, beleza? E essa é a diferença para o lucro. O lucro é quanto você lucrou em dinheiro, né? Pode ser aqui, por exemplo, uma unidade. Esse aqui é o lucro também, ó, lucro. Uma unidade. Que é a unidade geral que nós utilizamos nas apostas esportivas, beleza? E é isso, espero que tenha sido claro nesse vídeo, que é um pouco mais técnico, mas é fácil de entender ROI, lucro, retorno, é muito simples. A partir do momento que você entende isso, você tira essa confusão da sua cabeça. Se ficou claro, deixa nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também que eu vou estar ajudando você. E lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores. E lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores.